O que foi a pravela de outrora, mais feliz de manhã de orgulho? Nossos olhos contemplam agora, essa glória que apenas possui. Tua história é o sacrário mais grande, a bravura dos teus ancestrais. O velanço e os frances vibrando, na defesa dos teus ideais. Pelo amor, carinho e carinho, toca a porta, a fortidade. Tudo em si, vela querida dor, é inspiração, é pujança. É traição, é esperança. É o que foi a pravela de outrora, só de volta, gentil, fascinante. Terno posto de felicidade, o sentido, a cor baseirante. Terno posto de felicidade, o sentido, a cor baseirante. Terno posto de felicidade, o sentido, a cor baseirante. Terno posto de felicidade, o sentido, a cor baseirante. Terno posto de felicidade, o sentido, a cor baseirante. Terno posto de felicidade, o sentido, a cor baseirante.